Bom dia pessoal! Está aqui o tio Eu ainda tenho a maquilhagem ontem, desculpem, mas nós chegámos Eu também Acho que nós chegámos aqui horas É um sete e pouco Sete e pouco, prometi com a minha turma, mas como não havia transportes Com a tua turma, com os Inês e com o Martins, pá E com a minha turma E como não havia transportes, tivemos lá a ficar até a ver transportes Que era tipo seis e tal O noite de sobria às seis e vinte, então pronto Mas foi chique, estivemos lá todos Eu adormeci com a maquilhagem porque estava tão cansada Que cheguei aqui e adormeci logo E pronto, vamos agora ter tipo um almoçozinho De família, não é, baby? O meu baby tem cá tipo o que? Os primos? Os primos pequenitos e a minha prima e a minha tia É, não é? Pronto, então eu vou me desmaquilhar E vou... Eu quero tomar vanguagem de tipo Estou com medo que pareça mal porque Eu só conheço menos pessoas aqui então Eu acho que só me vou me desmaquilhar E vou para lá A minha prima é uma das fãs da Glória Pessoal, eu ainda estou com o pijama do dia, vejam só O pijama não faz treino Por isso também vou ter que mudar de roupa Por isso pronto, hoje Eu não sei se nós vamos andar bicicleta ou não Eu queria muito Só que o dia que está muito frio Então fomos andar bicicleta fazemos outra coisa qualquer Por isso pronto, eu vou me desmaquilhar Há alguns filmes para ver hoje Não, não vamos ficar em casa Não, baby Não, não Não, não vou deixar que fiquemos em casa Fiquemos, ficamos, é a mesma coisa Já acabei de almoçar e agora estou aqui com os primos Todo dia... Olha aqui o Leo E a Mia Vês os vídeos, não vês? Olá Olá Quantos anos tens? Isso é quanto? Sei É seis anos Vês os vídeos da Glória? Vês os meus vídeos? Vês os vídeos da Glória? Não Não, não vês os meus vídeos Não vês? Não vês? Não Mas estou lá porque cá estávamos a dizer que vias Não vês? Não 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 Diz lá qual é o vídeo que gostaste mais de ver? Eu não sei Não sabes? Mas viste? Então Não sabes? Não 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 sei como é que te chamas Eles ainda não sabem O Leonardo É o Leonardo É o Leo E a Bia E o Diogo É o Leo toda embrunhada A Bia também vê os vídeos, não vês? Sim São aí que vídeos é que gostas mais de ver? Todos Todos? Não tens assim nenhum preferido? Tipo hauls ou favoritos Gostas de todos? Gostas de todos? Sim Ah tá bem Então vamos olhar para a câmera Eu e o Diogo já saímos de casa Já estou assim arranjada Maquilhei mas está bem frio, bem vento Está aqui o Diogo Uh? Todo gato e tal Já me maquilhei mas está boa de frio Eu acho que eu e o Diogo não vamos andar de bicicleta Está demasiado frio E vamos passear E está demasiado frio que íamos passear Por isso não tem mal Mas eu quero ir passear Porque eu fiquei cá em Lisboa Eu não fui a Gouveia Por isso vamos passear E pronto E pronto Estamos agora aqui na pragem do autocarro O Diogo Ai não vamos agora Vamos agora Pode ser que nos apanhamos Perdemos o autocarro Então agora estamos aqui tipo a quê? 20 minutos quase Quase 20 minutos À espera E tapa de frio Tá frio Tá frio E eu e o Diogo hoje vamos gravar um vídeo para o canal Eu não sei se isto vai ser antes do vídeo ou não Por isso eu não vos vou dizer o que é que vamos gravar Mas vai incluir o Diogo no vídeo Rapazé Rapazé É sim senhora É que nem penses Eu demorei muito tempo para convencer o Diogo Por isso nem penses Tem que dizer que não agora Nem penses É quanto? E o Diogo já estamos no autocarro Ele está sentindo a proteção Porque nós não sabemos onde é que vamos sair Nós ainda não pensamos muito bem estas zonas Como não usamos nos de cá Não é bem? Diz que sim Não sei se vão ficar ao autocarro 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 Sim a sério Não estamos irem hoje É de andar da portilha ao autocarro dos dias O Diogo vem ao autocarro dos dias Já o Diogo vem ao autocarro dos dias Mas não tinha entrado aqui Não Não está tanto aqui hoje A sério Tem que ver Tem que ver com a ver A ver Todas as tardes Uma coisa rara Raro, raro, raro Música Diogo em modo de vloggar De modo vlog Ele tem um braço muito maior Ele consegue nos apanhar aos dois Quando sou eu não dá Não Eu tenho tipo estar ali tipo Uhhh Mas assim dá Estás mesmo naquela porquê? Não estou mesmo naquela Estou a subir Ah Ó bem Tens que olhar para onde é que tu estás Estás-nos a cortar-te Pois mas estão a olhar para o céu não é? Convém Eu gosto de ver naquela Não Estamos no metro Como podem ver Tira-me uma foto Isto também dá-me uma boa grande foto Rápido Chegámos agora ao oriente E... Olha ali a foto Estavas a dizer E vamos agora passear por aqui E está aqui tipo Tipo banda desenhada Mas não é Vejam só Olha que altamente É tipo a história dos... Descobrimentos Pessoal Natale 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 Eu e o Diogo Estamos agora no... Ok, ok Ok, ok Uouuuu Uouuuu Olha só Olha só Eu e o Diogo estamos agora num... No jardim da Vodafone, não é? Yeah Estamos agora no jardim da Vodafone Estamos agora no jardim da Vodafone Vejam Vodafone Tipo tem aqui um jardim para dar giro Acho que vou gravar aqui Um... Uma cena Eu não vos vou contar Mas acho que vou gravar aqui Yeah, eu estou a ver Vai pássaros Pronto, eu acho que vou gravar aqui uma cena É... Não, mas vou contar o que é que é O que é que é O que é o Diogo? Não, o Diogo Vamos gozar com o Diogo Vamos, vamos gravar O Diogo está tipo todo doido com os pássaros Pessoal Já não digo nada há muito tempo Porque eu e o Diogo temos estado a gravar Para o tal vídeo E temos estado a ver as vistas E a passear Cheia de noite Eu tenho que comprar agora Vou agora afanar Comprar outro cartão Porque eu só tenho um cartão Neste momento Porque o meu outro estragou-se Então Tenho que tirar o cartão Da câmara de vlog E meter na câmara grande Da Canon Só vou agora comprar outro Cheia de noite Está bem frio E pronto Basicamente é isso que estamos a fazer agora Mas está uma luz espetacular para gravar Eu e o Diogo estamos agora no baixo da gama Porque eu estou aflita Para ir à casa de banho Então viemos aqui E depois vamos para casa Né baby? Você também precisa ir à casa de banho? Não? Não Só eu preciso ir à casa de banho Está bem frio lá fora E está bem calor aqui dentro Fogo Pessoal, está aqui uma loja de animais E ao acaso passei aqui e queria ir ver os gatinhos Ou o gato, o peixe Será que há? Não me cheira Não me cheira que vai haver Não me cheira que vai haver Será que há? Diz-me que há Há vizinhos Oh Olha ele O pãozinho É um Jack Russell Está a dormir É tão fofo É tão Pô, e o Gintila Tão fofo Tão fofo Tão fofo Olha os coelhinhos Ai meu Deus Olha os coelhinhos Roxinha Roxinha Olha aqui Roxinha What? Tão fofinho Tão fofo Ai eu quero aquele Isto aqui é para suas amigas Eles não são nada caros Uns 30 euros Ó pessoal e agora a cena melhor Olha aqui Bem vamos embora Vamos embora porque ainda temos que ir apanhar com os povos Ok vamos embora Não há gatinhos, eu queria ver gatinhos Não há, vamos embora então Vamos embora Até aí eles têm cenas de Natal Viram Natal, Natal, Natal Silent night Holy night Eu e o Diogo Já chegámos Ai tô que tá cansada Ai nós também dormimos que é quantos? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas É até que foi muito Até que foi até que eu estive cansado Mas pronto eu estou cansada Quero fazer medicina E aí vamos ver o We are friends Zé que é friends Mas pronto eu estou cansada E vamos fazer comer E descançar O Diogo está agora a ajudar a Beatriz A estudar matemática Como vocês conseguem ver Eu estou a ver vlog O vlog do Jesse Coitadinho Ele acordou ao meio da noite e cortou-se não sabe como Acho que foi o gato dele Diogo armado em professor O Diogo também foi o meu professor de matemática E agora? E pronto eu estou agora aqui a ver o vlog Já que jantámos Estou aqui com um bocadinho de frio Tenho assim um cortocinho Estou a ver o vlog já há muito tempo Já não vi os vlogs deles Porque não tenho tido tempo Então estou agora a ver os vlogs de toda a gente Ai meu pai Pessoal estou bem feliz porque estive agora a ver o vídeo da Zoella E ainda não tinha visto Porque quando tentei ver adormeci pensei Não vou ver quando Quando conseguir mesmo ver até ao fim E a Zoella vai fazer vlogmas Isso já é tipo uma novidade brutal E... Baixa isso Baixa... O quê? O quê? O quê? E vai publicar um vídeo Todos os dias Desde o primeiro dia de dezembro até o dia 24 What? Ou seja, vlogmas e vídeo no canal principal todos os dias Tipo... Que brutal E tipo... Eu um dia quando tiver tipo boa tempo Não tiver a estudar nem nada Também vou fazer isso Está aqui prometido Quando eu não tiver a estudar e quando tenho mesmo tempo Vou fazer vlogmas e vai seguir vídeos todos os dias no meu canal Está aqui prometido Tu és testemunha, Diogo Né? Yeah? Diz que sim Não quero saber Ele está a ver o Benfica Sporting 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 Ele é pelo Benfica pessoal Ó pessoal agora não vão criar agora uma discussão nos comentários Ele é... Eu sou Sporting Ele é Benfica Ou seja, vocês têm uma mistura dos dois E agora a minha mãe Está-me a ligar Espera aí Estou sim? Olá meu amor então Onde é que estás? Olha estou em casa do Diogo Diz olá para o vlog Olá Boa noite a todos Então vá pessoal Agora vou falar com a minha mãe e depois eu falo com vocês Pessoal o Diogo está a reclamar comigo Por que é que estás a reclamar comigo? Olha porque para todo o lado do olho é só coisas tuas Vejam aquilo está cheio de coisas minhas Minha mala está toda aberta Eu já tive lá o que colocar Está assim Tem assim Opa Já sabe Meninas eu acabei de arrumar isto E isto Olha a luz foi-se abaixo Espera, espera, espera A luz foi-se abaixo Estavas a dizer o quê? Estava a dizer que nem arrumar as coisas é lourda Não foi nada Ele está a mentir O Diogo está a mentir Não, vocês não têm a noção Eu passo-me sempre por glória por causa disto Não é nada É sim O Diogo está a mentir Claro, agora estou a mentir O Diogo está a mentir Eu sou muito organizadinho E a Belénio mete para aqui e para ali e para em todo o lado Não é nada O Diogo está a mentir Está a mentir Está a mentir Sim Tinha certeza que eu gostei É pá, eu esqueci-me do meu pijama Vocês viram isso no vlog de quinta Então o Diogo deu-me as calções Só que está muito frio Eu acho que estou focado bem Está muito frio Então vou vestir As calças de pijama dele E pronto E agora a tia do Diogo está-nos a fazer um cházinho de limão Estão tão bom Está-me a aprecer porque dói-me a greganta por termos tidos ir à noite E eu não quero ficar doente E amanhã nós vamos à feira do relógio E então isso também Vamos ter que acordar cedo GOLO 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 Eu e o Diogo vamos agora ver o filme Peraí, está ali o PC É o We are friends do Zac Efron Cheira-me que não vai sair depois Não O realizador é o Max Não sei o que Max Pensa Max qualquer coisa Pronto O Diogo está aqui deitados Pronto E pronto Vejo-vos já amanhã Eu e o Diogo vamos adormecer a ver o filme literalmente Não vais adormecer, eu aposto que vais Então pronto, eu dou-te a autorização Se eu adormecer Antes de ti, podes pegar na câmera e gravar-me Ok Mas só se não adormeceres A ver o filme Então vá pessoal, gosto muito de vocês E vejo-vos de novo Eu vou meter despertador Ai, tens de meter despertador Não, isso não, despertador vai acordar amanhã Então vá, gosto muito de vocês Tchau, tchau, beijinhos Tchau, tchau Tchau